Fala sobre os preços de produtos nos sacolões, feiras e mercadinhos. Pelo menos 5 legumes tiveram redução nos valores. É, antes era meme, né? Colocar uma rodela de tomate na carteira, né? Porque isso tá valendo ouro, né? Agora o que faz a gente rir é comprar esse delicioso alimento bem barato. Tomatinho tem seu lugar, não tem? Balança aí. O movimento na feira é positivo. Sacolas e carrinhos estão saindo cheios de produtos. O momento é de aproveitar e comprar mais barato. É o que diz o levantamento da Seasa Minas, que aponta queda nos preços do tomate, com redução de quase 57% nos preços. A cenoura, com queda de 48%. Beterraba, com redução de quase 42%. Repolho, com queda de 32%. E a batata, com redução de 11%. O consumidor tem aproveitado as reduções. Eu tô vendo que os preços estão bons. Dá pra economizar, sim. O preço tá ótimo. A redução dos produtos. Comprar mais e economizar mais. Frequentando aqui a feirinha, tá bem melhor do que os supermercados. Dá pra comprar mais e economizar também. Produtos de qualidade, né? Há mais de 30 anos como feirante, Valdete conta que a barraca está cheia de itens de qualidade e que o preço está acessível ao consumidor. É uma mercadoria muito boa e a época agora também produz melhor a mercadoria. Ela fica uma mercadoria mais agradável e o preço tá muito bom. Um levantamento feito pela CEASA Minas aponta que o preço médio das verduras, frutas e ovos teve queda de 8,5% em julho, no comparativo com o mês de junho deste ano. Entre os itens que se destacam na redução de preços estão a banana prata, a cenoura, o limão, a mandioca e o pimentão. Segundo a CEASA Minas, a redução nos preços dos produtos de hortifrutigrangeiros se deve ao aumento de mais de 5% na oferta de produtos ao mercado, como consequência da melhoria do clima. Wilson trabalha há 50 anos como feirante. Ele mesmo é quem produz os alimentos que são vendidos na barraca e garante a qualidade do que vende e o preço mais barato para o consumidor. É uma verdura orgânica, né? Porque não usamos agrotóxico, não usamos nada. É tudo orgânico, então é muito boa a minha verdura. Então eu mesmo produzindo a produção minha, sai bem mais barato, mais em conta para o povo comprar.